Mano, vamo de recruta? Recrutinha, fechou. Disrespect a nós. Disrespect, porque a gente já tá podendo já, né mano? Claro, opa, já tamo pro na arte, carai. Na arte, porra. O nego vai encher tanto nesse saco, velho. Não, vai nada, mano. É claro que não, tão vendo que nós tamo de clã. Ó, LNJ, LNJ. O cara já fala, ah, os caras chegam demais, velho. Tá vindo de recrutinha, tira onda aí. Mal sabido. E fala, galera, LNJ, beleza? Suquenta do meu bazar, que é o ninjinha rosa. É, eu acho que eu errei. Ah, não, tá certo. Eu tenho que errar no recruta? Aqueles loadout de merda. Não, acredite, eu não tenho. Tem como errar. Tem como errar. Ah, então eu errei. Ah, esse mapa, mano. Você conhece o mapa? Não, né? Não. Cara, o que eu conheço... Ah, tá aqui, ó. Legal. Tá aqui, ó. Eu apontei pro meu próprio monitor. Ah, legal. Legal, mano. Você viu onde eu apontei lá? Claro que eu vi, eu tô olhando pra você, pô, né? Pô, aí sim. Ah, lá, lá, lá. Tá embaixo. Ah, espotei uma... Merda. Ah, os caras já sabem onde que tá, pelo menos o andar, né, mano? Sim. A não ser que os caras já saíram do andar que tá a bomba pra dar aquela ludibriada. Porra, é ludibriada mesmo, caralho. É, né? É. Só tem esse macaco do caralho aí embaixo. Filha da puta. Fazendo saquito ainda. Fazendo saquito, velho. Nice. Era lá embaixo mesmo, caralho. Porra. Vamos pular aqui atrás, ó. Aqui, ó. Dá pra pular aí? Pula aí. Léo. Ah, nice. Caralho. O que que é isso? Não pode se mexer, né? Não, é deles. Ah, é deles. Ah, beleza. Mano. Alê! Porra, caralho. Tem mais um, tem mais um na minha frente. Nossa. Ah, você tava do outro lado. Não, mas de boa. Esquece, não vai em cima. Não, eu vou. Quer dizer, vai, faz o que quiser. Faz o que eu sou mandar e tal. Alê, 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 alê. Alê, alê, alê. Ah, cadê? Ah, filhada. Nossa, eu mosquei demais, né, velho? Não, ela parecia aí no... Tá tão paradinho, né? Parecia uma coisa do mapa, uma pintura. Sim. Passa o saco em mim também, porque eu tô me sentindo tão frio assim. Ah, cadê você? É isso aí, meu corpo. Ah, tá. Obrigado. Meu Deus, um saquinho quente. Caralho, tamanho dessa arma, velho. Gigante, né, mano? O cara tem que fazer academia pra manusear isso aqui. Só que eu comprei alguma coisa com a super mão de arma, senhor. É, porra. O cara do... Um anão descendo uma caminhonete, né? Ó, puxada estratégica. Caralho. Olha, com o recruta a gente parece que joga melhor. Deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar quietinho. É, vamos ficar quietinho. Sim, você viu ele? Ah, não, 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 não. Ah, filha da puta. Mano, tava movendo a cabeça pra direita. Vai, vai, vai. Tava no meio da... Entendi, entendi. Que que esse cara tá matando a pa... Ué? Ação. F***. Morreu o nosso. Olha lá a cabeça dele. Olha lá a cabecinha lá. Tá cego, mano. Ô, caralho. Puta que pariu, velho. Nossa, comprar um óculos pra esse mano, velho. Você já tá contratado pro plano de NJ. Vai, irmãozinho. Pum. Caralho. Vai pro inferno. Né? O antiota. Ah, não. Desrespeitou. Desrespeitou o nosso recruta. Onde que eu vou? Onde der, mano. Onde que eu vou? Nossa, que zé, trota. Só no meio de saco, parado. Onde você passar o mouse que dá pra você apertar o botão pra colocar o bagulho. Relaxa, mano. Aê. Não acharam a bobo? Boa. Mais um drone pro caralho. Mais um drone pro caralho. Só tem um drone. GUDAM! Caramba, isso aqui é chato. Mano, tá uma correria do caralho aqui, velho. Ah, caralho. Tô nervoso, pô, velho. Relaxa, respira. Vai dar certo. É hoje que você deixou de ser o Zuleidinha. É hoje. Tô sentindo. Ah, não me lembro. Não me lembro. É muita pressão. Zuuu, 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 zuuu. Zuleidinha, matar. Quer dizer, tem que matar três. Vou sair correndo com a camisca aqui, por isso. Tau. Deu? Chegou alguém? Porra, mano. Parou os barulhos de paz agora. É, eles tão indo pelo lado aí de cheio, gente. Opa, opa. Ah. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando, 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 chegando. Tô chegando, chegando, chegando. Cadê o mano? Eu não sei. Sério, desgraça! Eu não sei! Matei um. Matei um. Boa, boa, boa. Mano, vergonhoso, caralho. Você não matou ninguém, não, pô. Ah, não matei. Pronto, matei. Não! Porra, caralho! Mano! Nossa, eu distraí da missão. Não! É pra cá, então, que esse mano tá, né? É, eles tão embaixo ainda. Esse mano específico tá embaixo. Caralho, os caras tão, mano, fazendo estratégia mesmo, hein? Porra, 25 segundos. Quero ver o que vai dar isso aí. 15 segundos. Ih, os caras vão rushar no finalzinho, ti. Faltam 10 segundos. Segura, ti. Sangue frio. É. Cadê os caras, velho? Foi! Ué! Mas, caralho, foi tanta estratégia que... Nossa, velho, foi estratégia demais. Né? Aí, que mano? Parece que tá drogadaço. Acabou de acordar depois de uma... Sim. Trignada, né, mano? Nossa, o Zó estralando. Parece que acabou de vender um chuveiro. Ai, vou estourar, meu Deus. Vou estourar. Ai. Vibrei. Nossa. Valeu. E qual que é? Ó, espotei o mano aqui. Ah, caralho! Ih, putada! Oh, putada! Atira em si mesmo, filho da puta! Caralho! Quase tirei no poster aqui, porra! Tá tenso, ti? Ah, olha aquele cantinho maroto aqui. Cadê esses porra? Ai, caralho! Mano! Cuidado, ti! Por quê? Cadê? Deixa eu ver tá a câmera. Ah, você tá no... Ah, você tá lá atrás ainda. Ué, mas cadê os caras? Tem que acabar junto. Os caras tão no objetivo ali, né? Aqui, 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 aqui. Ah! Ih, foi pro caralho. Quebra os bagunhinhos de choque da parede ali. Que ameaça foi neutralizada. Onde que tá? Não sei. Caralho, eu sou muito lerdo, velho! Olha o mamão! Olha o mamão, caralho! Nossa! Ah, 3x1, mano. É só entrar. Vai lá, ti. Ganha essa porra na pistola pra nós. Nossa, um 38ão! Agora eu vou serão, velho. Não, agora eu vou serão, caralho. Agora eu vou ruxar, velho. Eu preciso matar alguém, velho. Vai ruxar. Vou. Vou ruxar pra caralho, tio! Sua senhora! Vê lá o cara sem cueca. Nossa senhora! Correndo pelado atrás dos outros. Eu só esperando que a metralhadora... Drone inimigo vindo para escaneamento. Eu tô ouvindo, mas não sei de onde. Ah, minha filha foi comprometida. Ah, não! O cara pula atrás de mim, ti! Puta merda, ti! É, eu vi a tua caveria ali. É, ele tá lá, ele tá lá ainda. Olha, olha, olha! Filha da puta! Olha eu ali. Não ri não, vi! Nossa! Tô longe que é um caralho dos manos. Toma! Dá o posicionamento. Posiciona! Ai, ai! Tinha mais no mesmo lugar, eu acho. Sim, mira puxada do caralho. Eu nem imagino onde é que essa porra tá. Nossa, velho! Essa é sua! Essa é sua! Essa é sua! Belo prefire. Peraí, peraí. Tô perando. Olha lá, olha lá! Nossa, velho! É, foi só aparecer ali. Filha da puta! O problema é minha velhice. Não, 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 não! Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Ah, velho! Para, meu! Não acredito! Como assim? O cara apareceu e o outro tava dormindo. Acho que ele deu um altitab, sei lá. Ah, velho! Partiu a redenção. Partiu matar a drone. Vai matar a drone. Você tá bom nisso. Ah, então beleza. Matar a drone. Segue a calda e matar a drone. Segue a calda e matar a drone. Segue a calda e matar a drone. Vou botar um drone aqui. Foi um pro caralho, rapaz! Um me bailou! Um me bailou! Foi! Matei, matei! Caralho! Você tá muito matar drone, velho! Passou outro aqui. Foi pro caralho também. Ah, tá atirando, rapaz! Matar carrinho é nóis! Cadê? 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 Ai, foi mal! Foi mal! É aqui! Ae, porra! Caralho! Dei um tiro em você, mano! Ah, então o cara não acertou nada! Olha o outro aqui, ó! É outro com... Escudão, escudão. Cadê? Ele morreu? Vou tentar dar o baile nele aqui. Ai! Mano, por que que a caveira não dá facada, velho? Ela dá um soco agora! Porra, que porra é essa? Nem fudei, Nukudamakan! Morreu! Morreu? Pô, eu morri também. Queria ter mais uma, só pra gente ir de escudo também. Ah, tá! Ah, tá! Ah, caralho! Fazer ataca no... De tartaruga, velho! Ah, tá! Quanto? Os inimigos acharam um... Eu acho que... Ó, mas só acharam agora, TV! Só a C4 que o mano joga, velho! Meu caralho! Esse guija no chão, velho! Então, pois é! Ah, que pariu! Uh, deu certo! Caralho! Boa! Carregando, hein, TV! Essa foi... Carregando pra caralho, nossa! Então, galera! Esse vídeo vai ficando por aqui! Quem curtiu, não deixa de dar aquele seu like maravilhoso! Compartilha com eles amiguitos! É isso aí! E se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se! E não é isso, se vê na próxima! Tchau! Um abraço, até a próxima e tchau!